A minha primeira maratona de sempre foi a Maratona Literária de Verão de 2016. E este ano, quando vi que ia acontecer, novamente tinha mesmo que participar. A Maratona Literária de Verão é organizada pelo blog Flames e pelo blog Agora que Sou Crítica e vai decorrer de 18 de junho a 22 de setembro. São 23 categorias e esta é a minha TBR. Primeira categoria, ler um livro noutra língua. E o livro que eu escolhi é I'm the King of the Castle, de Susan Hill. Eu adoro esta capa. Eu penso que seja um livro de terror. A Susan Hill escreve algumas coisas de terror, por isso mesmo estou com imensa vontade de ler. Já o comprei há algum tempo e ainda não saiu destantes. Está na hora. Segunda categoria, ler um livro de um ator português. Eu vou ler David Soares com o livro A Luz Miserável. Terceira. Ler um livro que compraste há mais de um ano. The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Ler um livro infantil. Eu vou ler um livro da série A Series of Unfortunate Events, do Luminous Naked. Neste, em princípio, deverá ser o sexto livro, The Harzard Elevator. Mas, se entretanto já tiveram lido este livro, irei ler o século. Quinta categoria, ler um livro publicado em 2017. O livro foi publicado agora no início de junho. E eu estou à espera que ele me chegue. O livro é Harrow County, volume 5. É um livro de banda desenhada. É uma série que eu estou a ler e a acompanhar religiosamente. E, por isso mesmo, é um livro que eu estou à espera que me chegue para ler. E vai ser lido para esta categoria. Sexta categoria, ler um livro de um autor que nunca leste. A autora é Joyce Carol Oates. E o livro vai ser My Sister, My Love. Sétima categoria, ler um livro recomendado por um youtuber ou um blogger. Quase toda a gente que leu este livro recomenda. E o livro é A Rapariga Corvo, de Eric Axelsund. A minha versão é a versão em inglês, com os três livros apenas num volume. E é essa que eu vou ler. A oitava categoria, ler um livro com um título curto. Eu vou continuar a ler a série... A série... Vou continuar a ler a série This World, do Terry Pratchett. E o livro que eu vou ler a seguir é o Sorcery. Nona categoria, ler uma graphic novel, banda desenhada ou mangá. E aquela que eu quero ler é Persepolis, da Marjane Satrapi. Décima categoria, ler um livro com menos de 100 páginas. Eu inicialmente tinha colocado aqui o Animal Farm, do George Orwell. Existem algumas versões que têm menos de 100 páginas, ou que estão mesmo ali a roçar as 100 páginas. Mas qualquer uma das versões que eu tenho, tem mais do que essas páginas. E por isso tive que escolher outro livro. O livro que eu escolhi é... O Lela, que é, penso que seja um conto, do Robert Louis Stevenson. Ler um livro escrito por mais do que um autor. Eu não tenho muitos livros que sejam escritos por mais do que um autor. E por isso mesmo, o livro que me vai à cabeça foi este. O 10th Anniversary, da série Women's Murder Club. É escrito por James Patterson e Maxime Petro. Ler um livro escrito antes de 1999. Este, por acaso, eu não tenho a certeza de quando é que foi escrito. O livro que eu quero ler é The Wind in the Willows, de Kenneth Graham. Décimo terceiro, ler um livro que ganhou algum tipo de prémio. Eu vou escolher o livro American Pastoral, do Philip Roth, que ganhou o Pulitzer, na categoria de ficção. Eu não me recordo que ano é que foi, mas vou deixar depois na descrição. Ler um livro que pediste emprestado. Eu tenho dois livros que estou a pensar usar para esta categoria. Ou vai ser Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Ou o 5 quartos de laranja, da Joan Harris. Mas ainda não escolhi qual deles é que vai ser. Décima quinta categoria, ler um livro do plano nacional de leitura. Eu escolhi As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Eu não sei se é esta edição que está, que faz parte do PNL, mas é a edição que eu tenho e por isso eu mesmo é aquela que eu vou ler. Décima sexta, ler um livro que se passa num lugar que sempre quiseste visitar. Flame of Seven Waters, de Juliette Marillier. É o último livro da série Seven Waters e passa-se na Irlanda. Se não estou enganada. Se não é Irlanda, é Inglaterra, Escócia, essa região. Ler um livro que tinhas planeado ler em 2016, mas que acabaste por não ler. É um livro que eu tenho estado a adiar a leitura imensas vezes. O livro é The Vampire Lestat, da Anne Rice. É uma autora que eu gosto, mas este é o segundo livro da série Crónicas de Vampiros. Não sei, eu não gosto muito desta capa e por isso mesmo isso tem feito com que eu odiasse a leitura do livro. Ler um livro em que o título tenha 15 letras. E digo-vos que foi uma seca tentar procurar um livro para esta categoria. Se talvez seca não seja a palavra mais correta, mas estar a olhar para livros que eu gostava de ler, mas que têm 11 letras, têm 5 letras, têm 20 letras, o primeiro que encontrasse um livro que tivesse as 15 foi um pesadelo. Mas lá consegui encontrar um e o livro foi The White Sargasso Sea, de Jean Rie. Em princípio, não me enganei, se me enganei... 19ª categoria, ler um livro passado num país europeu. É um livro que eu estou à espera que me chegue. É o Deadly Thorn, da Sarah Ward. É um policial. Eu li o primeiro desta série no mês passado, em maio. Gostei imenso, quero continuar a série e ele passa-se no Reino Unido. 20ª categoria, ler um livro publicado antes de teres nascido. O livro que eu escolhi é Rebeca, de Daphne du Maurier. O qual eu também não me recordo qual é a data, mas tenho a certeza absoluta que foi muito antes de eu ter nascido. Eu penso que o livro seja de 1936, ou pelo menos dos anos 30. Mas de vez em primeiro, ler um livro sobre viagens no tempo. Esta também foi uma categoria em que eu tive bastante dificuldade em encontrar um livro. Até que me lembrei do 22 de novembro de 1963, do Stephen King, que é um... Se não é o único livro que eu tenho com viagens no tempo, deve ser o único livro que eu tenho com viagens no tempo. Era um livro que eu não estava a pensar de ler já, especialmente porque é um livro bastante grande. Mas... Por que não? 22ª. Ler um livro para terminar num dia. E para essa categoria eu escolhi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu penso que é um livro bastante pequeno. Não sei se a escrita do autor é difícil ou não, mas penso que seja possível lê-lo num dia. A última categoria, 23ª, é ler um calhamaço. Um livro que tenha mais de 500 páginas. E o livro que eu escolhi é Lasher, de Anne Rice, que é o segundo livro de uma série que se chama As Vidas das Bruxas Mayfair, é um livro de fantasia e esta edição tem quase 600 páginas, por isso está mesmo à justa para esta categoria. São estes os livros que eu tenciono ler para a Maratona Literária de Verão 2017 e vocês vão participar nesta Maratona, não gostam de fazer material para tantos meses, digam-me nos comentários, já leram algum destes livros, alguma categoria em que me recomendam outras opções, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.